Música E aí galera, tamo aí ó, pistinha, muito mais doida do que eu imaginava, agora vamos ver o que vai dar, eu sou péssimo pra essas coisas, por isso que eu trouxe o esquilo E aí galera, Fred Parco aqui na área, hoje o esquilo tá chegando aí, nós vamos num novo pump track, tá rolando em frente ao condomínio do Miguelão, subindo a BR, assim, tipo, direção a Rio de Janeiro E o Denis também deve tá indo pra lá, ele tá trabalhando numa loja lá perto e a gente já deve encontrar ele lá e nós vamos conhecer um pouco do pump track Descobri que o pump track é de um amigo meu, de longas datas, uns 10 anos atrás, e ele montou isso, me deu o toque e aí nós tamo indo pra lá, vamos ver o que vai dar Desculpa aí nas postagens dos vídeos, sei que demorei um pouco pra postar esses últimos dois vídeos, o do na rua e esse agora do pump track Já tem um outro vídeo filmado sobre mesas, front load, top load, então fica de olho aí que vai sair em breve O negócio que aconteceu foi que meu computador estragou e como algum de vocês já sabem, eu sou fotógrafo e de vez em quando eu faço uns vídeos também, vídeo aula, essas coisas E o computador tem que ser desses de melhor qualidade e eu tive que gastar uma grana agora pra comprar o computador, ainda não chegou pra mim Então, por isso que vai demorar um tempinho a mais pra mim sair com esses vídeos, mas agora que esse vídeo saiu, vai voltar à normalidade Então, foi mal aí qualquer coisa pela demora e aí eu pretendo postar um, dois vídeos por semana Então fica aí, dá o seu like, segue o canal e sempre que você quiser ver alguma coisa sobre manutenção, sobre peças de bike Pode deixar seus comentários, opiniões e vamos lá, vamos andar de bike E aí galera, acabamos de chegar aqui na pista, vamos dar um rolezinho Esquilão, Bernardo Macete de como colocar um punho no cerco Mas então galera, estamos aí, Esquilão, pra quem não conhece aqui é piloto da loja, das antigas Um dos melhores pilotos de BMX aqui de Minas e Belo Horizonte, óbvio Só que o moleque é bom nos dirt, nos trails, o moleque é do estilo, só no flow Então, trouxe o menino aí pra representar porque eu sou péssimo do dirt, nunca andei em pump track, vai ser minha primeira vez, vamos ver se sai alguma coisa Então é isso aí 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 E aí Então é isso 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 aí Olha Então é isso aí 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 É isso aí É isso aí Então é isso aí